games de plantão muito bem vindos já vou começar o vídeo de hoje pedindo desculpa para vocês eu tava sendo realmente um noob jogando esse jogo galera eu imaginava que esse jogo que era um city skyline um sim city soviético e não é a verdade é que precisa aprender a chave como jogar esse jogo tem que entender esse prédio aqui o escritório de construção aqui o que acontece é você consegue construir suas coisas se ficar gastando seu dinheiro para o exterior deixa eu ver que eu tenho aqui até deixa eu lembrar como é que a gente está aqui eu tenho uma fábrica de cascalho que está produzindo o que vamos ver o processamento ali está importando o cascalho isso aqui armazenamento tá uma cena e guarda lá ok então o que acontece vamos pegar aqui por exemplo esse tiozinho aqui ó você vai colocar aqui cascalho onde você vai buscar buscar aqui ó aqui o depósito de cascalho tá vendo e a gente tem que fazer isso para todos esses outros produtos aqui para meio que ficar independente né a sua nação e poder você construir seus obras também já tem a gente fez aqui né já tá aqui também trabalhadores eu posso colocar o ponto de ônibus aqui mesmo né aqui cadê o ponto de ônibus aqui ó já temos três o que eu preciso construir aqui agora não vou precisar fazer 90% das coisas que precisa fazer então o que eu vou fazer para tentar destravar um pouco esse jogo aqui agora vocês vão entender o que eu tô falando que eu tava sendo um noob obviamente agora as minhas questões que eu vou fazer eu ainda vou gastar dinheiro para gastar um pouco de dólar tá só para a gente começar aqui eu preciso fazer é deixa até achar onde está o prédio um armazenamento aberto aqui mas pode ser o pequeno não precisa ser o grande não vamos virar ele para lá do lado tá você vai ficar aqui mesmo do outro lado ali construiu acho que com rublos né ah não tem problema aqui ó vou marcar com dólar aqui o próximo é esse seria esse aqui ó que ele guarda os componentes mecânicos que acontece aqui já está construído basicamente né tal ó vou mandar sempre aqui na compra automática ele manter aqui um pouco de pranchas que eu não tenho ainda tá 42 por exemplo 42 de aço e painéis aqui pré-fabricados 42 vai sempre ficar mantendo essa quantidade aqui de recursos dessa maneira então sempre que acontecer isso eu venho aqui painéis só fabricados estão aqui opa painéis só fabricados estão aqui bordes está aqui tá vendo já são mais dois placas de aço também já estão aqui opa já estão aqui é componentes mecânicos e componentes eletrônicos aí fica no outro armazémzinho que é esse aqui ó deixa eu pegar armazém ó ele armazena componentes mecânicos e eletrônicos esse aqui mesmo vamos colocar ele aqui ó ele tá meio perto aqui com dólar né vai construir automaticamente tá esses dois prédios só que a gente tá fazendo dessa maneira pra pra vocês começarem a entender como vai funcionar ó tem bastante basculante aqui ó qual que era a sorte de basculante nenhuma ele tava indo carregar a fábrica de tijolos e descarregar tá já vejo esses caminhos que estão parados ali aqui a gente vai fazer a mesma coisa vamos portar aqui os componentes mecânicos 48 e componentes eletrônicos 48 também faz aqui e aqui a gente já define lá para esses dois aqui ó opa tem que clicar lá em cima né aqui o armazém também a gente clica aqui beleza isso dá uma autonomia para esse prédio aqui e para ficar mais autônomo ainda a gente tem que colocar mais alguns caminhos por exemplo vamos colocar aqui um ele vai precisar de um caminhão aberto para carregar a justamente pranchas tijolos tudo mais vamos colocar um aqui dois caminhões de cascalho e cimento coisas assim tem que ter um caminhão de concreto depois de precisar aqui vamos colocar um guindaste também e um caminhão fechado que ele vai carregar os componentes ali ó cadê o caminhão fechado esse aqui ó ele vai carregar os componentes eletrônicos e mecânicos aí daqui mais ou menos a gente já tem o básico para funcionar esse prédio o que a gente não tem ainda asfalto e concreto asfalto e concreto a gente vai ter que fazer essas duas fábricas também tá deixa eu pensar eu posso usar o meu cascalho que eu tenho daqui ó para isso para fazer ambos né tem até um pouco cascalho sendo guardado lá vamos construir para cá então aqui concreto tá aqui ó a única coisa que eu não descobri galera é o seguinte o concreto e o asfalto você não pode deixar eles depositados ele fica uma quantidade bem pífia aqui dentro dele tá então o que acontece o caminhão vem aqui ele faz na hora o produto e manda embora então até acho que eu tenho dois caminhões que eu lembro que estava aqui ó vamos usar eles dessa maneira de esperar ficar pronta aqui ó né vamos ver as ordens suas aqui ó eu vou colocar vocês pegando aqui peraí vamos descarregar eu tirei todas as ordens deles né esperto que eu fui tá vou pegar daqui para cá ó tá vendo e vai você também a gente vai remover todas as ordens aqui vai pegar daqui para cá e vai dar um start olha dois caminhões que a gente já tinha tá sendo usado aqui agora nesta região eu vou ter que colocar aqui mais gente para vir para esses prédios também aqui né agora e esses prédios aqui ó precisam de duas coisas que a gente pode importar da mesma maneira que é o betume e o cimento então vamos lá eu vou vir aqui obter recursos betume vamos deixar aqui sempre 5 toneladas por exemplo tá e aqui o cimento eu vou fazer a mesma coisa comprado beleza isso aqui vai automatizar eu gostei eu acabei gostando dessa brincadeira quando eu fiz isso aqui eu acabei começando o jogo por conta aqui né e acabei gostando o asfalto então tá aqui e o concreto tá aqui opa acho que eu não cliquei ali né aí ó temos todos os a matéria-prima que a gente precisa agora para a construção obviamente que 90% a gente tá importando ainda mas mesmo assim é mais barato do que você construir um prédio inteiro por exemplo deixa eu dar uma olhada como é que tá a nossa cidade aqui ó vamos ver o que a gente tem necessidade tem bastante crianças é vamos ver corpo de bombeiro eu já fiz por exemplo era uma necessidade de meio tem o cinema ali acho que não não fiz ainda né então vamos fazer quer ver ó esse é um equipamento dos cidadãos corpo de bombeiro tá aqui ó olha só que legal vou fazer várias coisas aqui primeiro então a primeira coisa que eu vou fazer aqui ó vamos pegar esse pedaço de rua aqui agora agora que a gente for fazer de rua vai ser sempre de chão porque a gente vai melhorar por conta das coisas ah eu construí tá tudo bem isso aqui tava marcado não tem problema pra rua né vamos pegar aqui então de novo o bombeirinho lá corpo de bombeiro tá aqui ó vamos achar um lugar que ele se encaixe aqui aí ó vai tá aqui ó pode ver que ele não tava marcado nada tá vendo então aqui agora ó a construção parou não está atribuída a lugar nenhum tá vendo e falta alguns recursos então você pega aqui aí que tá uma macete você pega abrir nova construção selecionar ela pra cá ó tá vendo ó já tá aqui tá atribuída tá vendo a fábrica de asfalto não pode produzir fábrica de concreto não pode produzir vamos ver porque que não tá produzindo acho que tava sem ai eu mandei importar aqui cimento cara não mandei obtei recurso por rubros eu mandei importar cascalho hahaha só eu mesmo né ai agora aqui ele vai operar deixa eu ver se aqui eu fiz a mesma coisa não aqui não aqui é só chegar justamente ó só que olha a quantidade que ele armazena meia tonelada ele depende do caminhãozinho chegar aqui e concreto também concreto e asfalto da mesma maneira tá vendo então aqui ó já sumiu aquelas mensagens né ele já tá produzindo aqui ele vai demorar um pouquinho porque ele tá carregando o caminhão ali na verdade depois tem um carregador tipo de caminhãozinho que a gente pode colocar aqui mas isso é mais pra frente agora o que acontece ó vou até acelerar o vídeo aqui pra vocês verem isso que é o bonito do jogo ó vamos ver aqui ó se eu fosse comprar esse bombeiro vamos marcar aqui por exemplo construir com rubros ó lá ele ia custar dezoito mil seiscentos e cinquenta e dois no meu dinheiro tá agora ele vai diminuir em muito muito mesmo a importação então vamos pegar aqui de até de ó vamos ver esse ano a gente tá no mês de julho começou agora julho ó vamos pegar por exemplo o mês passado aqui ó a gente importou cento e vinte e nove mil vocês vão ver como isso vai cair demais agora aqui pra frente e aí sim a gente pode começar a brincar com esse jogo então se você como eu achava que esse jogo é um sim city um city skyline não não é ele tá mais pra quem por exemplo já jogou aquele os jogos da série ano no 1800 por exemplo você tem que juntar os recursos pros prédios e daí ir fazendo ó aquele caminhãozinho acabou de deixar meia tonelada de concreto aqui tá vendo ele vai produzindo aqui ó tá vindo cascalho já ele vai enchendo essa área de trabalho aqui ó tá vendo então pra fazer a fundação ele precisa de esses equipamentos daqui ó 13 toneladas de asfalto 22 concretos 17 cascalho e trabalhadores trabalhadores como tá no alcance dos prédios aqui ele tá vindo já por conta própria ó tá vendo ó ó colocou 5, 4 cascalho aqui acho que tá vindo asfalto lá chegando um pouquinho no asfalto ele já vai começar a operar ó ó lá ele trouxe mais cascalho ó cascalho já tem toda a quantidade aqui acho que tá vindo o caminhão do concreto lá agora ó deixa eu dar uma olhada só se ele vai trazer meia tonelada aqui mas eu não posso configurar as ordens dele né porque ele tá meio que no automático ó lá agora ele trouxe bastante ó 12 toneladas mas falta asfalto aqui gente o asfalto pega qualquer um esse caminhão aqui ó acho que tá saindo aqui da usina do asfalto agora não só tem que ficar de olho eu acho que eu vou ter que fazer depois mais um extrator de pedra aqui tá vendo essa região pra dar conta de toda essa demanda aí vamos ver algum desses dois aqui tá vindo pra pegar asfalto você mesmo cara ó aí ele vai enchendo aqui os caminhãozinhos eu acho que ele não tinha muito aqui agora vai jogar cascalho pra cá tá vendo e por assim vai galera o jogo vai funcionando de uma maneira mais automática você se tornando realmente um país independente do exterior então toda essa grana que eu já gastei aqui acho que foi uns 2 milhões que eu comecei com 10 né ó eu gastei 90% dela de besteira então até obrigado a todo mundo que deu as dicas aí pela paciência que tiveram comigo realmente eu tava sendo um noob jogando esse jogo mas confesso a vocês que aprendendo a jogar dessa maneira ele é muito muito mais legal vamos ver tá chegando as coisas aqui ó ainda falta um pouquinho de asfalto um pouquinho de concreto mais um caminhão de cada que chegue ó já trouxeram aqui agora o caminhãozinho que vai fazer a fundaçãozinha ali ó e ele começa a torrar os recursos que já tem aqui na área as ruas essa aqui você pode pegar o cascalho e trocar muita muita coisa você pode fazer nesse jogo de maneira automática aqui tá produzindo bastante tijolos né a luz que eu fiz primeiro se vocês pegarem aqui ó por exemplo vamos pegar aqui tudo que eu já importei do soviético vamos pegar este ano ó o gasto que eu estou tendo com luz é irrelevante por exemplo perto do que eu estou gastando em aço olha aqui ó tá vendo? então tipo foi muito errado começar fazendo esse prédio de energia elétrica aqui ele não é necessário de cara sabe? então não sei sabe? ainda estou importando? é estou importando algumas coisas aqui ainda precisamos dar uma ajeitadinha aqui algumas coisas mas agora inclusive até não precisa nem mais importar trabalhadores a gente pode trabalhar nesse tanto que a gente tem aqui ó essa galera vai crescer daqui a pouco vocês vão ver se o pessoal aqui de 21 começando a atender a crescer a gente fazendo prédio residencial ele vai encher com isso aqui ó ele tem uma mecânica complicada se entender no começo é difícil você visualizar aqui ó todas essas opções inclusive veículos tem opções assim várias você tem que aprender a mexer nos menus dele só assim que você aprende realmente a jogar o jogo muito interessante ó o que que está faltando aqui agora? concreto caminhão concreto está vindo ali já vai jogar lá olha já foi todo o concreto que precisava tem um pouquinho de asfalto faltando também não falta mais nada ele já vai passar para o nível 2 da construção né quando acabar os recursos aqui ó agora o que falta é isso aqui ó cada trabalhador um dia consome um dia como ele tem aqui 42 ó tipo em 2 dias do jogo aqui ele vai consumir toda essa brincadeira que tem aqui e daí vocês vão ver que automaticamente aqui na imagem vai dar para ver os caminhãozinhos ali só tem um grande deixa eu dar uma olhada aqui eu tenho um só grande acho que eu vou comprar aqui mais um grande daquele ali ó vamos comprar mais um daquele ali ahn cadê? casco aberto você aqui ó aí você vai ajudar a pegar também olha lá ó porque casco aberto é que pega essas coisas que está faltando aqui ó provavelmente um grandão foi pegar o tijolo que é mais longe né ele foi para lá e as outras coisas eu estou guardando no pátio aqui ó ó vai jogar um pouco do aço aqui ainda falta um pouco de aço aqui tá vendo? mas pranchas e madeira também são aqui a gente pode depois já partir para a indústria da madeira né? para a gente ter uma autonomia maior aqui de de coisas que a gente importa e exporta né? exportação acho que está quase nula nossa se estiver exportando alguma coisa aqui é... não é zero tá vendo? por isso que a grana ainda está caindo no ritmo frenético né? porque está tudo chegando mas a gente fazendo as construções desta maneira vai muito mais devagar do que eu estava fazendo não tenha dúvida ó a gente não passou 6 meses do jogo e a gente já gastou 2 milhões nessa brincadeira aqui ia completar na metade de 61 já ia estar falido então o que que está faltando aqui? tá... pranchas e tijolos não, é pranchas e tijolos eu acho que o cara lá foi buscar mais tijolo agora também está chegando um caminhão com tijolo ali e acho que chegando aqui esse caminhão de tijolo ele já vai começar a levantar o esqueleto do prédio vamos ver? é ó, começou a levantar o esqueleto cada caminhãozão desse traz 10 toneladas de tijolo e aqui ainda é tranquilo estão vendo isso aqui? 40 toneladas não é facinho tem prédios a fazer aí que vai 200 toneladas de concreto umas coisas assim absurdas acaba demorando mais o jogo porque você tem que ver essas coisas sendo colocadas aqui mas agora eu descobri esse segredo do jogo esse macete na verdade eu achei todo mundo que faz gameplay desse jogo esse esquema de você pegar aqui e vincular esse prédio aqui a outros prédios os caras estão lá no vídeo 5, 6 da gameplay deles é difícil o cara que começa com isso aqui eu tive que assistir o Void enfim, vários canais eu assisti até descobrir isso aqui vários vídeos até descobrir esse macete e... cara, confesso que muita gente deve estar se batendo com isso não é só eu não tem que dar uma estudada no youtube aí antes de descobrir essa fase vamos ver, tá faltando aqui ainda agora já parou porque tá faltando tijolos tem que esperar os tijolinhos chegarem lá deixa eu ver se meu ponto de ônibus ele tá com alcance pra todo mundo aqui também tá, ó aqui a gente pode colocar mais prédios que ficará no alcance também se for o caso a gente pode até fazer essa cidade aqui mais uma cidade de dormitório por exemplo quando for fazer uma faculdade coisa assim a gente faz num outro local né faz um ônibus daqui pra lá porque assim ó vai chegar uma hora essa plataforma de ônibus já tem a capacidade quer ver? deixa eu pegar aqui pra vocês verem qual que é a capacidade dela aquela ali é pequena né ó lá cabe 230 passageiros vai chegar uma hora que só de estudante vai ter uns 200 então daí a gente tem que dar uma travada neles né ó mas a gente não tá perdendo ninguém os escapes eu acho que é porque eu coloquei a questão dos trabalhadores no modo fácil não tá ninguém subindo ó tem bastante gente esses 956 aqui ó não pode trabalhar eles não sabem nem fazer ler e escrever eles tem que estar no mínimo aqui no ABC no fundamental esses 840 que a gente tem aqui pode trabalhar aqui talvez deve estar essa força de trabalho e mais alguns outros aí ó só que a gente não precisa agora desesperadamente fazer mais prédios de residência nós temos muitos muitos desempregados a gente tem que chegar nos prédios aqui e tentar descobrir as necessidades dele ó por exemplo aqui uma criança não pode ir à escola igreja cultura 33 trabalhadores não podem trabalhar porque não há jardim de infância ou seja aqui já deve estar lotado é ó eu tenho só um jardim de infância não tenho dois já ó e os dois estão cheios a gente precisaria fazer um terceiro ainda aqui na escola como é que tá olha que teve estudante no pátio esperando a aula não tem professores tá vendo talvez seja o caso até de eu pegar aqui ó vamos... tem umas vaguinhas sobrando aqui ó tem vamos contratar experts dois experts aqui ó talvez aumente o número de professores e lá tá saindo o nosso bombeiro ó o guindaste que a gente comprou do escritório de construção tá estabilizado aqui tá faltando um caminhão de tijolo chegar aqui e um pouquinho de aço ó aço tá vindo aqui ó já tô vendo aqui na tela mas querendo ou não o meu começo errado que eu fiz meio que dá certo ó porque agora a mercadoria chega rápido até aqui por causa da estrada que eu já fiz ali e assim... é... o cascalho ele não vai ser consumido muito rápido aqui ele tá indo rápido porque a gente tá usando cimento, concreto bastante ó mas ó ó aqui por exemplo tá cheio já e aqui também então ou seja por mais que esses caminhões tão passeando pode ver que eles ficam indo e vindo cheios eu tinha que até mexer um pouquinho nessa configuração dele deve ter você por exemplo configura quando cheio para alguma coisa assim sabe eu não sei fazer isso deve ter como fazer isso eu não achei se alguém souber inclusive deixa pra mim nos comentários aí que por enquanto ele tá só gastando combustível ó fica indo de um lado pro outro aqui sem nexo algum né tijolos já chegaram? tá vindo ali o caminhão ó passando aqui na no centro de Malhazawaka coisa assim beleza acho que agora ele já vai terminar o prédio terminamos o prédio de bombeiro somente com coisa nossa tá vendo? essa é a beleza da brincadeira vamos deixar um caminhão de bombeiro aqui dentro já né isso ainda tem bastante gente desempregada então não preciso me preocupar com o trabalhador talvez eu vá colocar aqui alguns caminhos de pedestres aqui nessa região por exemplo podia sair aqui assim peraí vamos puxar uma ó assim assim aqui eu fiz uma curva que não precisava então não não cancela aqui eu faço uma rua assim também ó aí ó será que eu consigo ligar aqui? não não consigo é muito perto mas talvez aqui eu consiga fazer essa ligaçãozinha ó justamente tá vendo? até esses caminhos depois a gente pode mandar o cara melhorar por um cascalho tá vendo? então assim ó a gente tem 813 bebês cara é muito bebê ó e eu tenho vaga aqui pra 150 chutando alto tá vendo? então eu tô perdendo bastante trabalhador nessa brincadeira ó outra coisa que a gente pode fazer vou até mostrar pra vocês aqui rapidinho aproveitar que não tá tendo demanda do bombeiro ó vamos melhorar essa rua esse pedaço de rua tá interditado agora não passa carro tá vendo? só que ó ele vai consumir aqui 15 tuneladas de cascalho e vai melhorar ela já pro meio novo não tem um fio de luz passando pra cá ah tem um ali e um aqui entendi então e agora vamos pensar a gente podia pegar algum lugar que tivesse bastante floresta talvez aqui assim não acho que pra cá ó e colocar um cara pra tirar né agora a gente já viu que a serraria é muito interessante aqui também pode ser ó isso aqui eu coloquei até asfalto bicho olha só é mas aqui é um terreno acidentado acho que eu vou me bater pra colocar por aqui a maioria das árvores tá em terreno mais acidentado não ó nas montanhazinhas fica cheio de árvore tá eu acho que eu vou fazer uma outra rua aqui assim quer ver ó vamos pegar você aqui então opa ó fiquei no meio lá vamos passar reto aqui vamos jogar você aqui só pra se eu colocar tipo aqui assim ó daí pra cá eu posso talvez colocar mas se bem que as árvores estão bem mais pra lá cara tá ó ó se eu pegar aqui a cortador de árvore aqui ó olha essa região cara que daria muito muito boa cara eu vou tentar não acho que tem que colocar bem que assim ó não cara vamos colocar até dois vamos colocar a ó você precisa de uma escavadeira livre no depósito minha escavadeira tá sendo usada na rua aqui ó tá então vamos esperar um pouquinho a escavadeira tá fazendo um pedacinho de asfalto aqui que eu pedi como é que tá a nossa produção aqui que tá faltando carvão não tinha um caminhãozinho pegando carvão trazendo pra cá tem algum caminhão basculante vindo pra cá não ônibus 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 talvez seja você aqui ó justamente armazenamento agregados grande até lá ó starta você aí e você você não tinha ordens mas tudo bem é um caminhãozinho só que fica parado ali já mandei o cara fazer mais ticholo cara eu queria achar um lugar melhor de árvore aqui aquela rua que eu fiz lá não é perdida né tá ele terminou aqui a rua terminou mais um pedaço que a gente fez com custo próprio tá vendo zero de custos na rua é essa que é a brincadeira desse jogo aqui assim se eu fizer tem pouca árvore tinha que ser mais aqui em cima mesmo só que o grande x fazer aqui em cima é que pra deixar um pouquinho mais automatizado eu precisava fazer obviamente aqui do lado também peraí vamos tentar dar uma nivelada no terreno aqui só tá e aqui do lado assim ó ficaria daí assim ó eu acho que não daria muito certo é vamos ver se vai dar certo vamos colocar aqui a serraria é você primeiro ó tá até verdinho aqui certinho já agora você aqui ó acho que ele vai dar certo sim eu vi que ele ficou em um lugar ali que ele ficou teve um jeito que ele ficou verdinho aqui cadê peraí deixa eu dar uma olhada ali o que que tá rolando aqui o nível tá abaixo aqui ó então vamos pegar assim vamos ver se eu consigo fazer tá eu nunca fiz essa parte aqui eu preciso subir ela acho que é aqui assim agora é necessário ter um terreno plano então vamos pegar aqui essa parte de nivelar terreno eu nunca fiz ó mas tá vendo a gente não tá gastando dinheiro mais estamos gastando um pouco de dinheiro ali que tá importando comida outras coisas tudo mais urra cara quanto trabalho está tendo essa tratorzinha não tô vendo se progredir mais em cá aí ó agora vai dar certo ok aqui temos duas construções vamos ter que ajeitar agora uma rua pra lá né caramba cara é difícil construir em cima do morro viu né só que sim ai aqui foi agora daqui também tem que fazer uma acho que vou ter que dar uma nivelada ao terreno aqui também é vai longe por que ele não nivelou acho que ele foi abastecer é ele foi abastecer lá vou ter que esperar ele voltar para o escritório ali para a gente continuar cara mas enquanto isso já vou aproveitar aqui na cidade vamos pegar esse pedacinho aqui de entrada aqui vamos pegar mais um pouquinho de cascalho vou gastar aqui meu cascalho está 46% deixa eu vir aqui de novo então a gente estava aqui tentando nivelar um pouco não ah cara não acredito que ele já foi usar a carinha para lá é não está ali os dois caras estão lá espera então vai sair isso aqui ainda eu quero fazer essa brincadeira aqui nesse vídeo de hoje acho que ele vai dar uma ajeitada aqui aqui é mais deixa eu ver se já sai agora saiu aí ó começou só que aqui a gente tem que fazer duas coisas ainda um ponto de ônibus ponto de ônibus tem que ser mais para baixo aqui eu acho tá a gente já tem aquelas duas construções vamos fazer o seguinte vamos fazer elas primeiro vamos devagar né vamos pegar lá rota 38 só aquela pedacinho de prédio que está lá vinculado aqui então vamos vincular você aqui primeiro aí os caras vão vir construir você tá vindo lá já cimento caminhãozinho saindo de lá o ruim só ficou tijolo tijolo ficou lá longe né tijolo para chegar aqui vai ser uma eternidade se bem que não vai tijolo aqui olha só um caminhão de concreto um de cascal e um de asfalto a gente já começa a primeira etapa aqui tá vindo pegar o caminhãozinho de concreto aqui está indo com 70% de carga está indo com meia tonelada só cara estranho isso aqui ainda deve ter alguma sete de aumentar essa quantidade aqui estocar de alguma maneira que eu não sei mas aqui eu tenho que aprender melhor essa parte os caminhãozinho estão gastando combustível de maneira inútil né e agora eu não estou exportando nada eu estava exportando antes estava exportando alguma coisa comida será que eu cheguei a exportar nota 52 aqui como é que está no shopping aqui tá 9 acho que você está trazendo comida né sempre é então comida eu já não compro mais ele vai enchendo tem um silo aqui que está quase vazio mas ele já está colhendo o terreno lá não vamos ver como é que estão os campos atribuídos aqui vamos ver como é que estão os campos atribuídos aqui um está na colheita justamente então aqui deve estar enchendo já como que estamos aqui ele trouxe metro lá do asfalto e meio de cimento e a cascalha já está todo olha já está indo lá o primeiro para fazer as fundações e os três caminhões que a gente tem lá esse aqui é todo escritório de construção talvez mais na frente a gente possa fazer mais de um escritório de construção deixar um específico para ruas é e porque daí a gente faz mais caminhãozinho de transportar e só os tratores esses outros caminhões a gente podia colocar mais enfim não sei né tem que pensar um pouco mais está acontecendo só com 4.7 toneladas será que é tudo que eu preciso lá? deixa eu ver é ele está vindo com o que precisa somente isso então perfeito ainda ele tem essa cadê o caminhãozinho concreto? já está aqui também caramba agora você está indo com 8 toneladas acho que ele espera ficar pronto lá um pouco então é exatamente o que precisa está vendo? aqui a gente já vai sair da primeira fase de construção e daqui daí acho que eu vou poder depois exportar a serraria direto lá para o para cá para esse depósito aqui ó né vai ser ali que a gente vai usar as madeiras aí ó chegou agora estão construindo realmente só que olha que engraçado ele está progredindo mesmo sem trabalhadores ele não tinha que ter um ônibus trabalhador chegando para cá aquela vãzinha eu tinha colocado um ônibus aqui não tinha? basculante? não não coloquei cara vamos comprar aqui mais uma mais você aqui ó daí você vai pegar trabalhadores é justamente ó vai pegar trabalhadores e levar para lá como é que estamos aqui? tem trabalhadores bastante aguardando pequena falha do processo já ajustada bom tá aí agora vocês entenderam mais ou menos como funciona aí a mecânica do escritório de construção ainda estou ajustando minha gameplay tem algumas coisas que eu quero aprender melhor mas eu acho que daqui em diante vai melhorar bastante o jogo a gente vai parar de perder tanto dinheiro beleza? muito obrigado a todo mundo que tem assistido muito obrigado a todo mundo que tem dado as dicas a mim aí nos comentários isso me ajudou bastante aqui a clarear as ideias beleza? espero que tenham gostado amanhã a gente está de volta com mais Soviet Republic aí para se tornar um pouquinho mais independente talvez além das pranchas a gente já consegue partir para algum outro lado aí beleza? um abraço a todos então e até amanhã nosso próximo encontro aqui em Soviet Republic Works & Resources